Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês o meu caderno de 2019. Esse aí foi o que eu fiz em 2018, então se você não viu nesse vídeo e quiser ver como que eu fiz esse caderno, eu vou deixar ele linkado no card. Então sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro caderno de 2019. Eu vou usar régua, tesoura, caneta ou lapiseira, compasso, borracha, um estilete e eu vou usar linha encerada para costurar o caderno. Vou usar cola de couro e também vou utilizar papel paraná, que é uma espécie de papelão compacto. Para a minha capa eu vou utilizar couro, papel craft, linha e agulha. E vou usar folha de scrapbooking de dois lados. Vou usar o furador, um elástico e uma cola branca. Eu vou começar então com as folhas. Eu comecei a ir utilizando blocos de folhas. Eu usei oito folhas em cada bloco. E essas folhas, elas são de 120 de gramatura. Eu não coloquei a folha que eu utilizei lá nos materiais, mas eu vou colocar aqui embaixo na descrição qual foi o tipo de folha que eu utilizei, tá? Como eu uso muita colagem nos meus cadernos, eu preferi trabalhar com gramatura mais grossa. E esse é um dos motivos pelo qual eu prefiro fazer o meu caderno, porque é difícil achar cadernos com essa gramatura. E aí eu agrupei, eu dividi no meio, dobrei no meio e agrupei essas folhas todas em blocos de oito folhas. Essas folhas já estão pontilhadas, então acho que a parte mais difícil foi imprimir tudo pontilhado. Mas eu prefiro trabalhar com folhas pontilhadas porque eu consigo me guiar melhor no layout. E aí eu vou começar agora com a minha capa. Pra minha capa eu usei papel paraná, que é um papel de papelão compacto. Eu usei o de dois milímetros. E aí pra você fazer uma capa bacana, você tem que deixar um pouquinho de margem ao redor. Então eu coloquei meio centímetro de margem, somente nas margens da direita e de cima e de baixo. Eu usei uma régua de aço pra cortar todo esse paraná. E eu tô fazendo dois cadernos nesse vídeo, porque eu vou usar esse caderno pro meu bullet journal do ano que vem. Pra quem não sabe, o bullet journal é uma espécie de planner que você faz manualmente. Então eu vou usar um para o primeiro semestre e para o segundo semestre. Eu vou mostrar pra vocês o processo do primeiro caderno, que é esse daí. O do outro é um processo idêntico a esse. Então dá pra vocês terem uma ideia de como foi feito os dois cadernos. Pra minha capa eu vou usar o couro sintético. E aí eu cortei as margens desse couro. Eu deixei bastante margem. Eu acho que eu deixei uns dois centímetros de margem, porque... É sempre melhor trabalhar com mais margem do que com menos. Então eu cortei aí todo esse couro e eu vou usar o paraná como capa. Eu demarquei com a caneta prateada a minha borda. E aí eu cortei e colei com a cola de couro. Eu acho que essa cola é tipo uma cola de sapateiro. Ela é bem forte o cheiro, então tenha cuidado aí na hora de usar. Tá bom? Eu usei esses ganchinhos pra me ajudar a manter o couro colado enquanto secava. Ela seca muito rápido. Então se você trabalhar com couro sintético, talvez com tecido seja menos. Mas com couro sintético ela seca muito rápido. E assim ficou a capa. Outra dica é de colocar bastante cola. Não coloquem pouca cola, gente. E espalhem bem a cola. Seguindo adiante, eu pensei muito sobre o que colocar na capa. Eu tava muito decida sobre o que colocar. E aí vocês podem ver que eu fiz alguns desenhos e alguns testes pra saber o que eu poderia realmente fazer. E eu comecei colocando um círculo no centro, porque eu queria colocar um desenho ou uma textura nessa parte do centro. Eu queria fazer ela vazada, como eu fiz no meu do ano passado. E aí então eu cortei esses círculos. E eu também cortei no couro, porque o couro fica na frente do caderno. Então eu demarquei esse círculo. Cortei com couro. Cortei as bordas. E aí eu também cortei o couro pra eu conseguir encaixar esse meu couro dentro do meu Paraná. Eu deixei uma bordinha ao redor do círculo pra eu conseguir cortar e encaixar o couro dentro do Paraná. Então não cortem rente, deixem uma bordinha pra vocês conseguirem aí colocar por dentro o couro. Então estão aí as quatro capas que eu fiz pros cadernos, capa e contracapa. E a parte da capa, a única coisa que falta é fazer o acabamento da parte da frente da capa. Pra isso eu utilizei o papel craft, que é um papel de papelão também. Eu gosto da cor e da textura do craft. E aí o que eu fiz foi cortar um pedacinho de craft que fosse um pouco menor do que a minha capa. Eu acho que eu deixei uns 8mm de borda. Então ficou assim a capa mais ou menos como que eu tava realmente imaginando. E aí no meio eu fiz um teste aí com um papel preto pra ver como que ficaria a capa. E eu gostei do resultado. E aí eu realmente resolvi cortar. Então eu cortei o meu craft. Eu deixei a parte do corte também menor do que o meu corte no preto, no couro. Então por dentro você pode perceber que ficou uma bordinha pra dentro do craft. Eu não cortei rente ao meu círculo. Eu cortei um círculo um pouquinho menor. Passando isso, vamos então agora para a parte da costura. Que é a parte mais difícil do caderno. Mas eu vou explicar da maneira simples pra vocês conseguirem entender, tá bom? Primeira coisa, você tem que marcar onde vão ser os furos do seu caderno, da costura. Então eu coloquei 2,5 cm. Depois eu venho com 4 cm. Aí eu vou marcando de 4 em 4 cm. E por último eu finalizo marcando com 2,5. Marcado isso, o próximo passo é replicar isso para os outros blocos. Então eu deixei os meus blocos bem alinhados. E eu usei uma régua pra deixar essa marcação bem reta. Então eu só fui marcando aí, me guiando pela primeira marcação que eu fiz. E é bom marcar bem pra você conseguir enxergar bem depois pra furar, tá bom? Então assim fica a marcação. Eu marquei 2,5 cm. De 4 em 4 cm. E depois de 2,5 cm. E o próximo passo é furar. Eu usei um furador porque é mais fácil furar com furador. Mas se você não tiver furador, você pode utilizar, por exemplo, um compasso. Ou uma agulha mais grossa. Com a agulha eu acho que é um pouco mais difícil. Mas com o compasso eu acho que é tranquilo. E aí eu vou usar a minha linha encerada. Dessa vez eu utilizei linha branca. Normalmente eu utilizo linha preta, mas dessa vez eu quis colocar o branco. E dessa vez eu também coloquei só uma linha em vez de duas linhas. Então eu deixei esse fiapinho aí no finalzinho. Que é onde fica a linha dupla, mas todo o resto é uma linha só. E como eu tenho 6 blocos, eu coloquei então o dobro de linha. Então eu só vou medir aí e cortar, no caso, 12 voltas pelo caderno. Primeiro passo é começando de dentro pra fora. Então eu peguei aí o meu primeiro bloco e passei por dentro a linha. Esse bloco é o último bloco do caderno. Começo costurando pela contracapa e pelo último bloco. Eu dei um nozinho aí pra finalizar. E depois eu vou passar de novo minha agulha por dentro desse nó. Então vamos lá. Eu entrei, passei por dentro do bloco. E aí eu vou na contracapa. Eu marquei na contracapa os furos com as mesmas distâncias que eu marquei os meus blocos. Sendo que eu coloquei 2,5 cm de distância aí da borda. E eu passei por dentro duas vezes a minha linha. Então o primeiro bloco é de dentro pra fora. E na contracapa e na capa é de fora pra dentro. E aí eu puxo bem essa minha linha pra eu conseguir finalizar essa parte do nó. Deixei o nó bem rente ao bloco. E aí eu vou voltar com a minha linha pra dentro do meu bloco. Então eu começo por dentro, passo por fora pela contracapa e eu volto de novo pra dentro do caderno com a minha linha. Pelo mesmo buraco que eu comecei, eu vou voltar. Vai ser sempre assim, gente. Vocês vão sempre entrar pelo mesmo lugar, pelo mesmo buraquinho que vocês fizeram. Vocês vão dar a volta e vão passar pelo mesmo buraco de novo. Eu passei por dentro também do nó aí, porque eu queria fechar bem esse nó. E nós vamos recomeçar. Recomeçar como? Passando de dentro pra fora, na contracapa, de fora pra dentro, dando duas voltas. Eu sempre faço o mesmo processo pra todos os furos. Então eu tenho um furo aí, eu vou dar duas voltas. É importante vocês conseguirem prender bem o caderno, então não deixem a linha muito folgada. E aí eu terminei de passar pela minha contracapa, volto de novo pelo mesmo furo pra dentro do caderno. Vou continuar pelo mesmo processo, de fora pra dentro, sempre. Eu vou repetir isso em todos os furos que eu tiver no caderno, na parte do primeiro bloco, que é o último, com a contracapa. Finalizado esse primeiro bloco, eu vou passar aí por dentro a minha agulha. Pra eu conseguir dar um nozinho nesse último agrupamento aí, nesse último furo do meu agrupamento. É importante puxar bem a linha pra ficar bem rente. E agora eu já vou direto pro segundo bloco. Eu já vou entrar e vou sair do segundo bloco. E o esquema pra conseguir juntar os blocos é sempre o mesmo esquema, gente. Vocês vão pegar a linha, passar com a agulha por dentro do agrupamento anterior. Então, veja aí que, ó, eu tô passando com a agulha por dentro do nó que eu fiz do agrupamento anterior. Se vocês quiserem, vocês podem abrir um pouco aí a contracapa pra ser mais fácil de passar a agulha. Porque eu tô usando uma agulha reta, então aquelas agulhas côncavas, elas são melhores pra isso. Então, eu passei por dentro e agora eu tô saindo por fora. Eu vou puxar toda a minha linha e eu vou voltar por onde? Pelo mesmo furo que eu fiz anteriormente. Então, ela sempre entra e sai pelo mesmo furo. Nessa hora, é a hora de você puxar bem a linha pra ficar bem rente, principalmente os blocos. Os blocos, eles precisam estar bem juntos, porque senão o seu caderno vai ficar um pouco frouxo. Então, tente juntar bem os blocos. Na capa e na contracapa, você pode deixar um pouco mais folgado. Se você deixar muito apertado a capa e a contracapa com os blocos, a capa vai ficar um pouco estufada. Então, somente na capa e na contracapa, você pode soltar um pouquinho e não deixar tão apertado. Mas, entre os blocos, entre os agrupamentos, é muito importante vocês conseguirem puxar bem a linha pra ficar bem rente, tá? E assim, eu continuo por todo o caderno, sempre de dentro pra fora, passando pelo nó anterior. E quando eu chego aí no final, eu passo pelo nó anterior e vou agora pra minha capa. Na capa, eu segui o mesmo esquema que eu fiz anteriormente na contracapa. Então, eu marquei aí dois centímetros e meio, fiz os furinhos, eu me guiei pelos próprios furos que eu já tinha dos agrupamentos. E aí, eu passei por dentro, vindo de fora pra dentro, porque na capa e na contracapa é sempre de fora pra dentro. Eu puxo, então, essa linha aí, só que na capa, pra ficar mais rente e mais fechadinha a capa, eu passei a minha agulha por dentro do meu agrupamento anterior. Então, eu passo aí de novo a minha agulha por dentro do agrupamento. E agora sim, é que eu vou passar pela segunda vez a minha linha pela minha capa. Então, diferente da minha contracapa, na capa eu coloquei duas vezes a linha, mas dessa vez eu passei duas vezes por dentro do meu nó do agrupamento, tá bom? Então, isso é muito importante, porque fica mais seguro a costura no caderno. Eu fiz, então, isso pra toda a parte da capa, eu venho por fora, passo o primeiro nó, passo pelo agrupamento anterior, e aí eu volto de novo e faço o meu segundo nó, tá? Sempre a mesma coisa. Nessa parte, nesse primeiro agrupamento do meu caderno, eu deixei, então, uma linha dupla, porque eu tô entrando e saindo duas vezes do caderno. Se vocês fizerem esse caderno, vocês vão perceber isso, que o agrupamento, ele vai ficar com duas linhas, porque eu tô entrando e saindo duas vezes do mesmo bloco. E assim fica no final, eu terminei só dando um nozinho aí no final, passando por dentro do meu nó do agrupamento. E assim fica a nossa costura do caderno. Vocês podem ajustar depois como que fica a capa junto com o nó, pra não ficar a capa muito pra dentro ou muito pra fora. E se você consegue ajustar, se você deixar, é o que eu falei, se você deixar um pouquinho de espaço aí na capa, não deixar a capa tão rente. Pra finalizar, eu coloquei o elástico. O meu elástico, eu marquei dois centímetros e meio também de distância. E aí, eu sempre calculo um elástico que cubra todo o caderno, pra conseguir depois costurar. Então, eu fiz isso, eu calculei todo o caderno, peguei um tamanho bom, e aí eu costurei uma em cima da outra. A costura é a melhor forma de você colocar o elástico, porque se você costura dessa forma, é muito difícil o elástico romper. E pra finalizar, eu coloquei, então, aí com a cola, um papelzinho colorido. E assim fica, então, o elástico com o caderno. E aí estão os dois cadernos que eu fiz. Eu fiz dois porque um é pro primeiro semestre e o outro é pro segundo semestre. E essa é a parte de dentro do caderno, que eu ainda vou finalizar agora com vocês. A parte de dentro, eu queria colocar dois desenhos ou duas texturas. E aí eu peguei uma folha de scrapbooking e eu também queria colocar muito esse desenho nessas flores. Então, eu coloquei esse desenho e aí eu colei a folha na parte de dentro. Então, eu fiz isso pros dois cadernos. São folhas diferentes nos cadernos. E assim ficou a capa com duas folhas diferentes e dois desenhos diferentes. E quando você abre também, ela é diferente porque eu peguei uma folha que tem frente e verso diferente. Eu coloquei o número 19, porque esse caderno é do meu bolete de journal. Então, eu desenhei o 19 com um nanquim. E eu coloquei no cantinho 1 e 2, porque aí eu sei que é o primeiro e o segundo semestre. Bem, assim ficou o caderno, pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a parte de dentro, mostrando um pouquinho dos detalhes de dentro. A gente está começando. O editor de Ciência, Steve Newman, reporta sobre qual pessoa já usa o novo sistema. Para finalizar esse vídeo, eu só queria mostrar para vocês como que eu fiz o meu box. Como eu tenho dois cadernos, eu preferi fazer um box para encaixar eles dois. Então, os box foram feitos com papel paraná. Eu calculei o tamanho dos meus cadernos, dos dois juntos. E aí eu cortei os papéis paraná para ficar ao redor desses meus dois cadernos. Então, a altura que eu calculei foi a maior altura, que é a parte da costura, que é a parte maior do caderno. E aí eu utilizei o mesmo papel paraná que eu coloquei nas capas, de 2mm. Para cobrir, eu usei de novo o couro sintético. E aí eu colei ele, coloquei todas as minhas partes desse meu box. E aí eu só colei com o mesmo esquema que eu fiz com as capas. Eu utilizei também aí. Eu colei todas elas umas perto das outras. Eu deixei um espacinho aí entre um e outro para conseguir dobrar esse box. E por dentro eu coloquei o couro inverso, ao contrário. Porque eu pego a parte de dentro dele, que é uma parte mais macia. E também eu coloquei um elástico. Eu utilizei o mesmo esquema que eu coloquei nos cadernos. Só que dessa vez eu coloquei um elástico duplo, porque é muito grosso. Então é melhor assim com elástico duplo. E assim ficou o box com o elástico. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um like nesse vídeo, se você gostou desse vídeo. E de inscrever no meu canal, porque eu sempre trago vídeos legais como esse. E é isso. Eu espero vocês provavelmente amanhã, no próximo vídeo de Bullet Journal. Fui! E aí A CIDADE NO BRASIL